Estou aqui em frente a este hospital da zona sul de São Paulo, aqui onde o prefeito Maguito Vilela ficou internado desde o dia 27 de outubro, ou seja, ele passou 80 dias aqui dentro deste hospital. Isso inclusive durante o período de campanha, chegou a ser diplomado como prefeito da capital de Goiás aqui dentro do hospital, numa cerimônia que foi transmitida pelas redes sociais. E segundo o boletim médico do hospital, por volta de 4 horas da manhã, a luta de Maguito Vilela chegou ao fim, quando ele não resistiu a uma infecção pulmonar que foi causada pela Covid-19, por uma complicação do coronavírus. A expectativa é que os familiares apareçam por aqui e comecem a tratar dos trâmites para levar o corpo até Goiás, onde ele deve ser sepultado em Jatai, cidade onde nasceu.